Meu nome é Paulo Samuel, tenho 19 anos. Um dia descobri que a solução para o Brasil sempre esteve aqui, na parte ignorada dos livros. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ô pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Desde que comecei a cantar o hino nacional, minha vida mudou, minha escola, meu país. Já não vou estudar com fome, já não sinto calor nas aulas, pois o ar-condicionado funciona. Minha biblioteca sem fachada, se acha equipada, tem todos os livros do Olavo de Carvalho. Tá todo mundo empregado, bancando seu aposento. Cante o hino você também. Eu cantei, eu consegui, eu sou o Universal.